B****, I bet I would On the low What's up, what you hoe B****, it's smoking dro Bet you know What's like 4-4 When I spit that flow Cause we go all like that Deixa eu pegar uma coisa Tá dando certo Sério que eu peguei o Rooks? Fica na canção, sim Tá, vamos tentar fazer a melhor jogada de Rooks Não mata, mata Ok Nossa, ai, não sei O que foi? Gostou da skinzinha? Do plus? A aliança virou uma infertil Eita Fica 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 elle s'agisse . . . Ah, velho, você vai... Outra forma ali. Ah, Cebóris. Ah, Willow fugiu, mano. Aí é Troll, velho. Willow for the sky. Vem cá, galera. Se reúne aqui pertinho de mim, tá? Por favor. Ai, caralho! Oh, oh, oh. Ah, eu tô meio seco aqui, né? Ah, eu lutei e todo mundo se escondeu de mim. Cadê? Todo mundo vai sofrer essa bagaça. Todo mundo vai sofrer ele. Edição da minha como, não é, mas... Edição da minha como, não dá ideia... Quase morrer essa praga! Nem para morrer presta! Estou tirando, né Victor? Ai minha nossa, eu tô tirando! Fala do que entrou de mim! Nossa, e agora é a Meeve! Nossa, a Meeve deu um bote agora que tá louca, hein? Ah, na hora que eu luto, todo mundo desaparece! Tudo deu errado isso! Cura aqui, Fúria! Oh, Fúria tá dormindo! A me chapéu, Fúria tá dormindo! Embrouca, Fúria tá dormindo! Tja, nó Daniel! Tja, tá dormindo! Tja, tá dormindo! Tja, tá dormindo! Tja, tá dormindo! Quem eu quero, não quero, quem eu quero, não quero Puxa Quem eu quero, não quero, não quero Puxa, aqui esse não me pegue não Vencendo E começou a chover Daqui a pouco a internet cai essa porcaria É aceitável Mano, essa míbal eu acho que era bot Ela tava jogando muito estranho O que quiser não, vive bot dá dois bot seguidos Oxi, olha aí Pelo menos eu fui o melhor tanque 31, nossa, eu fiquei mais deu dano no time, isso tá muito errado 15k de proteção Tá louco Tres barras Tres barras